Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames semi-novos e novos Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping Tem link na descrição Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins Link na descrição E aí galera do canal, gostando do game? Sejam bem-vindos a mais uma cheerlist aqui no canal Como de costume, né cara? Pelo menos uma vezinha por semana aqui E hoje eu quero trazer então a cheerlist aqui que dá o que falar, tá? Que é uma cheerlist de exclusivos de Playstation 3 A gente sabe que o Play 3 é um console com bons exclusivos Mas também com seus meios Mas é um jogo que a Sony, com o passar da geração Ela conseguiu trazer muitos jogos, a prateleira aí do Playstation 3 E infelizmente ela não trouxe muitos desses jogos pro Play 4 e Play 5, né? Tem jogos aqui que são excelentes Que estão presos no Playstation 3 até hoje Por falta de um port ou de um remaster Ou minimamente de uma retrocompatibilidade, né? Que não foi possível fazer aí no Play 4 e no Play 5 Que pena, vamos esperar que alguns desses jogos aqui a Sony traga Pros seus consoles atuais ou remasterize E alguns que ela realmente esqueça no passado, tá? Vamos falar então aqui dos melhores e piores Nas categorias que vocês já sabem como funciona Supremo, né? Que é o Supra Sumo que representa o melhor do console Bom, beleza, dá pra jogar Opa, beleza, dá pra jogar não Dá pra jogar a terceira categoria aqui Que é a que, tipo assim, dá pra você dar aquela brincada Aquela divertida Mas não compensa pegar um Play 3 só pra isso, por exemplo E o KKKK que é a categoria mais zoada Que não vale a pena jogar Não vale a pena nem olhar pro jogo Tá certo? O bom é que o Play 3, pelo menos os principais que eu selecionei aqui Ele tem uma ótima biblioteca de jogos Vamos ver isso aqui hoje então Então se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like e recomende aí quais tier lists você gostaria de ver aqui no canal Pra gente discutir em diferentes assuntos, né? Sejam de diferentes jogos, gêneros e o que for Traga aí sua sugestão de tier list nos comentários Fechou? Então vamos lá então Aqui, como eu sou fácil, né? Começou com God of War, né? A saga God of War no Playstation 3 Que é do God of War 3 e God of War Ascension E o bom é que o Play 3 é a plataforma definitiva pra se jogar os God of War clássicos Porque ele tem também os remasters do God of War 1 e 2 Do Play 2, né? E também os remasters dos God of War de PSP Ou seja, dá pra você jogar todos os God of War clássicos no Playstation 3 A plataforma principal de God of War aí Mas os games que são dela mesmo Que foram lançados pra ela exclusivamente Foi o God of War 3 e o Ascension E não tem como Por mais que o Ascension seja o God of War mais fraquinho ali O 3 é um espetáculo E a saga God of War é um espetáculo Então com certeza é o supremo aqui de exclusivo do Play 3 o God of War Mesmo sendo os principais só o 3 e o Ascension Mas considerando até que o console tem os remasters dos outros, mano E é a plataforma definitiva pra se jogar God of War Fica no supremo com facilidade Isso aqui começou fácil, né? Vocês estão ligados E aí nós temos a trilogia Uncharted, meus queridos Que... Eu não sei... Eu acho engraçado que teve uma época em que era unânime Que todo mundo amava Uncharted Passou-se um tempo Não sei se é usar Twitter demais Que muitos discutem se Uncharted realmente é bom ou não Muitos falam que é overrated demais Ah, é muito... É exagerado Todo mundo exagera O Uncharted é sem graça É só um jogo filminho Eu ainda acho Uncharted espetacular Me perdoa Ainda mais o 4 Mas o 4 é de Playstation 4 Mas considerando o 1, 2 e o 3 Por mais que o 1 seja bem meh Ainda assim é um jogo divertido E o 2 e 3 são jogos que são super sumos ali do Play 3 E representam muito bem do que o console é capaz O Uncharted 2, véi Pra ser lançado em 2009 com aqueles gráficos Aquela cinematografia Era de assustar Então pra mim Tranquilamente Uncharted é uma franquia suprema ali do Playstation 3 E muita gente comprou o Play 3 só pra jogar ele Eu lembro que na época que eu não tinha Play 3 Eu ganhei Play 3 emprestado com um amigo meu Só pra jogar Uncharted 2 De tanto que eu fiquei louco por esse jogo Então Uncharted supremo com certeza Me perdoem as más línguas aí do Twitter E aí temos a trilogia Na verdade é o 2 e o 3 Mas o 1 também tem o remasterzinho dele se eu não me engano Killzone São os jogos de tiro em primeira pessoa do Playstation Não só eles Porque temos outro aqui também Mas ele era o O Halo do Playstation Vai, podemos assim dizer Killzone é bacaninha Mas eu não acho que ele é Não chega a ser supremo, tá ligado? Killzone pra mim É bom, cara Porque Killzone... Eu nunca senti que o Killzone conseguiu se estabelecer Memo no mundo dos games, sabe? Não é à toa que aí veio o Killzone Shadowfall no Play 4 Que foi bem mais ou menos o pior da franquia E depois disso a Guerrilla, que é o estúdio do Killzone Foi pro Horizon E nunca mais voltou, né? Veio que o Killzone tá esquecido aí Então considerando que é uma franquia que a própria Playstation deu uma esquecida Não acho que o Killzone laça essas coisas Eu joguei um pouquinho de cada Nenhum Killzone eu joguei pra valer Acho que o que eu mais joguei foi o 1 e o 3 Mas eu zerei o Shadowfall Só que o Shadowfall de Play 4 não conta aqui, né? Mas nunca foram jogos que me prenderam muito Que teve a melhor das gameplays de FPS Sempre achei que Call of Duty na mesma época fazia muito melhor Por exemplo, Battlefield também O universo é bacaninha Mas o próprio Killzone 3 não foi tão aclamado assim E o 2 é um dos jogos que teve aquelas mentirinhas Que ele prometeu demais nos trailers e me entregou muita coisa Então pra mim, Killzone tá no bom Não chega a ser Supremo Mas também, quem pegar pra zerar a trilogia vai se divertir É legalzinho, bom E aí temos Resistance também, né? Que é outra série de tiro pra melhor pessoa do Playstation Que tem seus fãs Mas que é também bem ok, tá ligado? Principalmente se você pegar o 1 A gameplay do 1 é esquisitona de jogar hoje em dia O 2 já melhora bastante, principalmente o 3 Mas é uma franquia que não teve o seu devido sucesso no Playstation 3 Teve seus fãs, mas foi esquecida muito rápido E ela parecia um Killzone de baixo orçamento de certa forma, tá ligado? Porque o Killzone era o Triple Azão mesmo E o Resistance era mais ou menos Então eu particularmente considero a trilogia Resistance No dá pra jogar, entendeu? Não chega no nível do Killzone Mas também não é ruim, é legal Então dá pra jogar Resistance Dependendo do jogo, como dizem o Resistance 2, por exemplo Já dá aí pro bom Mas considerando a trilogia Dá pra jogar E aí temos Infamous, cara Que eu acho que é uma franquia sensacional O primeiro e o segundo jogo realmente eram muito maneiros No Playstation 3 E eu sinto muita falta desse jogo não estar presente Nas plataformas atuais Eu joguei bastante Na verdade eu brinquei com o 1 e com o 2 E zerei o Infamous Second Son no Playstation 4 Mas o 1 e o 2, cara São excelentes jogos Eu ainda quero sentar e jogar eles pra valer Porque com pouco que eu joguei eles eu me apaixonei E muita gente acha eles sensacionais, cara Um dos melhores jogos de super-heróis já feitos até hoje Muitos inclusive preferem o Infamous 2 da vida Do que o próprio Second Son Então o Infamous eu acho que facilmente Ele vai lá pro Supremo Das categorias de exclusivos de Play 3 Porque ele realmente é muito bom E um dos melhores jogos de super-heróis já feitos também Pena que não atualizaram, né Não tem um remaster dele pro Play 4 e tal Podia ter, né E aí temos LittleBigPlanet Que também é uma franquia com seus altos e baixos, né O LittleBigPlanet 1 e 2 São jogos de aventurinha e também de criação De outros jogos muito aclamados O 3 já foi mais ou menos E também tem os seus spin-offs meio estranhos Igual o LittleBigPlanet de kart, né Que é meio esquisitão Mas o LittleBigPlanet, cara Depende de quem joga, né Tem muita gente que considera Supremo, Supra, Sumo E tem gente que fala É legalzinho o brinquê e é nóis Mas justamente por essa divisão de gostos com LittleBigPlanet Eu jogo ele no bom ali Acho que tá bem recebido Ainda mais considerando a franquia LittleBigPlanet é uma boa franquia de jogos exclusivos de Play 3 ali E aí temos Ratchet & Clank, cara Que é uma franquia difícil de dizer Porque ela teve muitas etapas, né Teve suas etapas do Playstation 2, do Play 3 E tá tendo sua etapa agora de Play 4, 5, né Teve diferentes etapas de Ratchet & Clank Ele nasceu no Playstation 2 Se estabeleceu no Play 3 Embora eu achei que também foi meio esquecido no Play 3 Aí no Play 4 ele ganhou o seu remake lá Junto com o filme que deu uma revivida na franquia E no Play 5 ganhou um novo jogo agora O Ratchet & Clank Rift Apart aí do Playstation 5 Que também foi muito bom Mas o Ratchet & Clank é engraçado Porque assim, parece que os jogos também distoam muito uns dos outros, né A franquia, ela já explorou bastante, né Tem até jogo que é exclusivo só do Clank, né Que é de PSP, entendeu Então tem jogo que é pro PSP, pro Play 2, pro Play 3 É uma franquia que explorou bastante diferentes tipos de games Embora a fase do Play 3 foi a fase mais consistente ali, podemos dizer Mas é uma franquia que eu admito que eu cheguei a conhecer mais No Playstation 4 e 5, com essas versões novas Não tinha jogado muito no Play 2 e no Play 3 Só que eu ouço muitos elogios dessa franquia no Playstation 3 Suaspa, a galera que jogou e que conhecia mesmo o Ratchet & Clank Fala que a era do Play 3 dele foi muito boa Por isso que eu vou tacar ali no bom também, tá ligado Muitos falam que foi ok, foi sólido, foi maneiro Inclusive muitos dizem que é melhor do que a própria fase atual desses jogos Enfim, comenta aí se você concorda ou discorda E aí temos Gran Turismo, cara Que eu acho que a era do Gran Turismo no Play 3 Foi a pior era de Gran Turismo, tá ligado Gran Turismo teve seu auge no Play 1 E também se estabeleceu demais no Play 2 Tanto que um dos jogos mais vendidos do Play 2 É justamente Gran Turismo E aí no Playstation 3 foi que a franquia começou a... É... Sabe? Tivemos poucos jogos no Play 3 Os jogos que saíram não chegaram aos pés de força, por exemplo E foi a partir das suas versões de Play 3 Que Gran Turismo foi ficando meio que no esquecimento E agora foi realmente revivido pra valer pela Sony Mas considerando, não que os jogos são ruins nem nada Mas que foi a pior época pra Gran Turismo Eu jogo Gran Turismo do Play 3 no Dá Pra Jogar Vai dar uma conclusão isso aqui Mas, pelo menos, é isso que deu a entender nessa época Porque a franquia, acho que se for pegar todas as gerações de Gran Turismo A mais fraca foi a do Play 3 com toda a certeza Por isso que vem pro Dá Pra Jogar Aí tem um aqui fácil também, né Acho que os dois próximos aqui são bem fáceis Nós temos The Last of Us Que pra mim é o supra sumo do Playstation 3 É o melhor exclusivo de Playstation 3 Que mostrou que o console era capaz Ainda mais no fim do seu ciclo de vida Então The Last of Us Um dos melhores jogos todos os tempos Um dos meus jogos favoritos da minha vida E pra mim o melhor exclusivo de Playstation 3 É pro Supremo E Metal Gear Solid 4 Que eu não cheguei a jogar Eu ainda sou fraco com a franquia Metal Gear Eu joguei pouquíssimo só Tipo Metal Gear Solid do Play 1 E joguei pouquíssimo do Phantom Pain Ainda quero pegar a franquia pra zerar Pra valer mesmo Eu tenho todos os jogos aqui inclusive Mas muitos falam que o Metal Gear Solid 4 É o melhor Metal Gear até hoje Pra muitos é o supra sumo É o jogo que encerrou muitas histórias ali Com chave de ouro Que é extremamente cinematográfico À frente de sua época E que infelizmente tá preso no Playstation 3 até hoje, né? O único jeito de você jogar Metal Gear Solid 4 É no Play 3 Não tem outra forma, entendeu? A não ser que você tenha um PC monstro Que emule o Play 3 bem E mesmo assim não vai ficar essas coisas Mas pra muitos Metal Gear Solid 4 É um dos motivos até de você comprar um Play 3 pra jogar Por isso que ele tá no Supremo E aí temos Demon's Souls, né cara? Que foi o início aí da saga Souls, né? Podemos assim dizer Foi o start inicial do que seria o gênero Souls-like Hoje em dia Que já é extremamente popular Foi o primeiro jogo que saiu no caso exclusivo Pro Playstation 3 E que conseguiu sua legiãozinha de fãs ali Mas que tinha muito que evoluir E que evoluiu bem demais no primeiro Dark Souls Só que Demon's Souls Considerando que ele era mais um embrião Era um teste ali do que seria o Souls-like E que o próprio Dark Souls mostrou que veio mesmo, né cara? Então pra mim o Demon's Souls ele vai pro bom, tá? Isso dizendo como um cara que ainda não jogou Demon's Souls Só comentando por cima do que dá pra perceber na internet Um pouquinho que eu brinquei com o remake, tá? Porque você sabe que eu comecei a jogar série Souls com o Elden Ring Aí eu joguei Elden Ring Joguei Dark Souls 1 e 2 E tô na metade do 3 Tenho que voltar pra ele Então ainda não joguei o Demon's Souls Eu tenho ele aqui, o original do Playstation 3 E ainda quero jogar tanto ele quanto o remake Mas, pelo que todo mundo até fala da saga Souls mesmo O Demon's Souls não chega a ser um supra-sumo Mas chega a ser um bom jogo E aí temos o primeiro kkkk da nossa lista, meus queridos A tentativa falha e bizarra da Sony De fazer um Smash Bros Que foi com o Playstation All-Stars Battle Royale Isso mesmo, mano A Playstation copiou na caruda o conceito da Nintendo Do Smash Bros De juntar seus ícones e mascotes E um único jogo de pancadaria De, podemos dizer, de luta de arena E fizeram um Playstation All-Stars Battle Royale Que junta Kratos, Nathan Drake E um monte de outros personagens exclusivos do Playstation E também não exclusivos Pegaram outros que são icônicos e relacionáveis ao Playstation Assim como tem muitos personagens lá no Smash Bros Que não são exclusivos da Nintendo Só que o jogo ficou muito balela Ele é muito simplinho, muito sem graça Não chega aos pés de um Smash Bros Mas nem ferrando E faltou muita gente aqui Faltou muito personagem Parece que hoje em dia Um jogo desse funcionaria melhor Do que naquela época Porque eu acho que hoje Se tem mais mascotes E personagens mais marcantes No Playstation Do que naquela época Então ele falhou por ser um jogo bem meh E também por não ter tantos personagens Que faziam jus ao jogo, sabe? Por isso que ele fica no kkkk Com tranquilidade Aí temos Heavenly Sword Foi um dos primeiros exclusivos do Playstation 3 Que é um jogo de hack and slash Com gráficos 3D bonitos pra caramba Os gráficos desse jogo Envelheceram muito bem E esse jogo aqui, cara Ele foi o embrião Do que seria depois O DMC Devil May Cry Quando você Se você já jogou O DMC Devil May Cry Vai e joga o Heavenly Sword Que é do mesmo estúdio Você fala Hummm Já sei de onde saiu isso aqui Tá ligado? É um jogo com combate legal Mas que não Mano Ele Não te prende Eu já tentei jogar ele várias vezes Mas nunca cheguei até o final Porque ele vai enjoando Vai ficando repetitivo e tudo mais Então pra mim Ele vai Não dá pra jogar ali Com um pouco de esforço Você zera ele Mas Podia ser melhor Não é a toa Que ele é bem esquecidão Até hoje Ninguém nem lembra desse jogo Mas Tá aqui Dá pra jogar É brincável Ainda mais que ele envelheceu Muito bem graficamente Aí temos Raze, cara Que também falaram Que foi uma tentativa De fazer um Halo Killer Que saiu extremamente errado Que o jogo foi esquecido Em um mês E que ninguém nunca mais lembrou dele Se tornou uma pérola esquecida Do Playstation Por isso que joga também Aqui no KKKKK E pra acompanhar ele Temos o Lair Esse jogo foi pior ainda Esse jogo foi uma atrocidade Esse foi um jogo que tentou usar Do DualShock 3 Que na época Nem era o DualShock 3 ainda Era outro nome O Six Saxes Que era o controle do Pay 3 Que tinha controle de movimento Mas não tinha vibração ainda Aí quando ele ganhou vibração Virou o DualShock 3 Então ele Era um jogo de É muito estranho É como se fosse um jogo de navinha Mas de dragões É você um cavaleiro Montado num dragão Que você sai Com controle de movimento Dando tiro em todo mundo E poder com o seu dragão Só que é todo cagado Difícil de controlar Esquisito Virou uma pérola E virou uma piada Na época E ninguém nunca mais falou nele Ninguém nunca mais jogou Porque os controles dele São péssimos de se jogar Então o Lair Vai facilmente Pro KKKKK também Aí temos Mag Que é um jogo Que é difícil de Falar sobre ele Porque ele depende Completamente Do seu componente online E a premissa Desse Mag Era o seguinte Ele é um jogo de tiro Em primeira pessoa Ok Nada demais Não chega a ser um Coffee no Team Battlefield Da vida Mas que a premissa dele Era que dava pra jogar Acho que De 60 a 100 jogadores No mesmo servidor Tá ligado Tipo Tinha muito player Jogando online Pra época Isso era assustador Hoje em dia Já é mais normal No Fortnite da vida Tem 100 pessoas Mas nessa época Era uma novidade insana Você poder botar Tanto player assim Num só lobby Num só sala Todo mundo atirando Em todo mundo Isso considerando Que a Playstation Network Na época era de graça Então você comprava o jogo E jogava ele online Gratutamente De boa Contra centenas de pessoas Isso era muito maneiro Mas era isso Ponto Esse era o diferencial Do jogo Muitos players Na mesma sala Do resto Ele era um FPS Bem genérico Então assim Mano É difícil jogar Onde ele fica Porque assim Considerando ser online Ele dá pra jogar Tirando isso É KKKK total Hoje em dia Ele seria um KKKK total Mas considerando A época dele Não dá pra jogar Dá pra você dar uma brincada E dar uns tirinhos na galera Aí temos Puppeteer Que é um joguinho Muito bonitinho Que saiu no final Da vida Do Playstation 3 Assim Joguinho de ação e aventura Bem parecido com LittleBigPlanet Se eu não me engano É do mesmo estúdio Inclusive Onde tudo é meio que Feito de forma artesanal O bichinho é feito de papel Não sei o que O cenário é feito de papelão Coisinha assim Bem bonitinho Dubladinho em português do Brasil É um joguinho legal Acho que toda criança Assim que você mostrar pra ela E botar pra ela pra jogar Ela vai se divertir Ele tem o seu charme Mas foi extremamente esquecido Então assim Como ele foi um jogo Que veio e foi embora Muito rápido Eu ia botar ele no bom Não dá pra jogar também Porque ele é um jogo Ok Você vai jogar E não vai nunca mais lembrar dele Não sei nem como eu lembrei Pra botar ele aqui nessa tier list E por fim Nós temos o acessório Exclusivo do Playstation 3 Que era o Playstation Move Que basicamente Não tinha um jogo Que prestava pra jogar com ele Esse acessório Só foi se tornar realmente útil Quando saiu o Playstation VR No Playstation 4 Porque aí você usava ele Pra jogar VR Mas antes disso Eu não consigo nem lembrar Um jogo que prestasse Pra valer pra jogar com ele Por isso que pra mim O Playstation VR Nessa tentativa pífia da Sony De copiar Nintendo de novo Acabou se tornando um acessório Muito paia Com jogos paias No Playstation 3 E vai pro KKKKK também Então assim Ficou a nossa tier list De exclusivos de Playstation 3 No Supremo Nós temos God of War Uncharted Infamous The Last of Us E Metal Gear Solid 4 No bom Nós temos Killzone LittleBigPlanet Ratchet Clank E Demon's Souls No dá pra jogar Temos Resistance Gran Turismo Que foi a pior fase De Gran Turismo Heavenly Sword Mag e Pupetir E no KKKK No zoeira total Temos aqui O Playstation Star Battle Royale As duas tentativas da Sony De copiar Nintendo No Playstation Star Battle Royale E no Playstation Move O Raze Que era pra ser um Halo Killer E foi uma fracasso E o Lair Que acho que é o exclusivo Mais tosco do Play 3 mesmo Enfim Acredito que tenham mais jogos Exclusivos de Play 3 Mas ia ficar muito jogo aqui E tem uns jogos que Mano, só saiu no Japão Tem um monte de coisa bizarra assim Mas comenta se você concorda Com essa tier list Monte a sua também Tem link na descrição Pra essa nova tier list aqui Tá certo? Monte a sua Comenta se você concorda Ou se você discorda E é claro Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Grande abraço E aqui Foi seu amigo de sempre Estando do game Falou E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?